Música 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 e eu acredito que ele não cores óbvam e.o estavam o horror a opção do tempo, é que se ele chama o pésal, que como se ele fala, a valorista como o Konoy, O que? Quando tudo acontece, isso vai arredondar a lei, ou não se ele pode ver, ele é o nome da oficina, e aؤido, ou não se ele, as oficinas, ou não se ele, ou não se ele, onde ela, essa a usar aIEL, O que você quer dizer? O que é que é que é que é que é que é? pois nasce a gente ainda não levou animado Apeu tê o ba, né, tô Nú ba, tê, o koní, bag, baby, no, ready Sôri, 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 sô Oni, kê, o ma, wi É, ma, baby, no, sá É, pê, le, sá O bag, gan Tê, o ba, ya, asofo, pê, sôri, le, ô, tí, pô, jú Sôri, lopo, lopo Nya, o, ben, em, pô, nipê, lopo, wow Em, ó, be, ká, dê, bê, yu, pê A, wô, kô, no, lú, rí, wá A, wô, kô, ne, bá, lú, lú Mẹ, tô, rí, dê, yi, a, gô, yá, du, sí, wán É, yô, pê, ní, 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 yi, em, bá, kô, ní, já, wó Sôri, kí, pô, jú A, pê, jí, kô, bá, né, tí Má, dô, yú, kí, ná, kô, pê, pê, pí, ní, sô Se, bô, tí, pê, mítan, lá, sá, pê, mítan, lá, sá, pê, mítan, pá, rí, ô O, sá, ní, tí, mítan, má, sí, funé I, a, wó, tí, pê, kí, ní, dê, kô, dô Yú, ní, má, sí, sóri, dá, dá Lú, pô, lú, pô, é, dá Dó, yú, já, rí, ká, bí, o, jé, bí Ní, vén, dí, é, pí, sá É, gê, ká, kô, pá, dí, má, sí, sóri Bá, pá, dí, lú, fán, wó, kó, dá Ní, tó, lú, pê ou lê ou não tivinhou solo de fora ou. E lê gogou a koné dar ou ou lê gogou a koné bájen. E lê gogou a pesenta aqui, e pôk ou don. Soki lê gogou, môso lê gogou tone, môp lê gogou, pamã sinô a kê, e me solucion pesenta. Ejibotif, e on a e bói, e dá pra jôde, ká solucion wé te, a kôk ou káin lô de te, oké o de jôde. E lê gogou, e pôk ou don dê gogou, e sofã i pe, e toutitay ou, o lê lo asou, nishan pesenta toutou, e tí akmen e laggou a man, e nêvek ou é nó ri, e dour i pe, dê dông lô samba asou. E me ju vô lá, kágin dë akké kemiké, môme di pe koné bájen, o 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